No início da tarde deste sábado, uma senhora acabou sendo atropelada na Avenida Tupi, na altura da zona sul de Pato Branco. Uma motocicleta acabou colidindo com a vítima no momento em que ela atravessava a rua por volta das 13 horas e 30 minutos. O seate do corpo de bombeiro socorreu a mulher, que sofreu alguns ferimentos. Ela foi encaminhada à UPA para atendimento médico. O motociclista nada sofreu. Registrou ocorrência à polícia militar. Este atropelamento foi o terceiro registrado por nossa equipe na mesma semana.